Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou falar sobre a função converter limite da Nubank Inclusive aqui no canal tem uma playlist chamada Mundo Dinheiro Que é onde eu dou dicas e faço informações como essas Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição Caso vocês não saibam, tem uma outra função da Nubank Que é onde você pode passar fixe usando o seu cartão de crédito Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link para esse vídeo Aqui na descrição Um pixie de mil reais e um vale-compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete Dando o total de 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal E para você participar é muito fácil Basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários Quero E serão dois ganhadores já que são dois prêmios Outra notícia boa Quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos Vai ter um sorteio surpresa Pessoal, pode ser que essa função ainda não esteja disponível para todo mundo Mas se já estiver para você Vai estar logo aqui nesse menu principal Escrito aqui Novo converter limite Porque como é uma nova função eles dão destaque aqui Lembrando que você precisa ter cartão de crédito da Nubank Para que essa função esteja disponível para você Tá certo? Então se você só tiver o cartão de débito Esse é o motivo para essa função não aparecer para você Já que eles usam o limite do cartão de crédito Para converter em saldos É como se fosse um mini empréstimo Vou explicar mais agora Eu estou um pouco gripada E por isso que minha voz não está 100% Mas vamos seguindo Então, assim que você entra aparece aqui Não fique sem saldo Adicione dinheiro na conta e passe no crédito Agora você pode adicionar saldo na sua conta do Nubank Usando seu limite do cartão O dinheiro cai na hora Adicionando saldo na sua conta do Nubank Em poucos cliques você transforma seu limite do cartão Em dinheiro para usar como quiser Dá para parcelar em até 12 vezes Você paga como preferir E as parcelas vêm inclusas na sua fatura do cartão Para continuar é só clicar aqui em adicionar saldo Quanto você quer adicionar na sua conta? Você pode adicionar na sua conta Até, aí aqui aparece o valor disponível Que tem no seu cartão de crédito No meu aqui só tem uns 50 e poucos reais Mais ok Do seu limite Tá certo? Aí eu vou adicionar 50 E clico aqui no botão de continuar Em quantas vezes você gostaria de parcelar? Em seguida eles colocam aqui uma coisa muito importante Que você pode estar se perguntando Ou se confundindo, enfim Eles informam aqui Que mesmo que você parcele esse valor Que você está adicionando na sua conta Esse valor vai cair inteiro na sua conta Por exemplo, tá aqui de uma só vez Aí quer dizer que no próximo mês Vai vir esse valor aqui de uma só vez Mas se for de duas vezes Vai ser esse outro valor aqui Mas não significa Que se você parcelar de duas vezes Vai vir, tipo, 25 E no próximo mês libera mais 25 Não Ainda vai vir os 50 redondo Mesmo que você passe ele de 12 vezes Ainda vai vir os 50 redondo O que diferencia o número de parcelas É o valor que você vai pagar E as taxas que eles vão incluir Porque quanto mais parcelas Mais juros eles cobram Tá certo? Como já foi falado Se você descer até aqui embaixo Você vai ver que dá pra parcelar Até 12 vezes Porém, como eu disse Os juros aumentam consideravelmente Ó, selecionando aqui A parcela de 12 vezes Fica esse valor aqui no total Que você vai ter que pagar Entendeu? No total, assim, somando tudo Os juros e tudo Mas a parcela vai vir esse valor aqui Esse valor aqui vai ser da parcela Tá certo? Então você fica atento a isso No meu caso Eu decidi parcelar de 3 vezes E eu vou pagar esse valor aqui Das parcelas E o total que vai dar Essas 3 parcelas Vai ser esse outro aqui Tá certo? E se estiver tudo certo Você clica aqui para continuar Revise os detalhes Ao confirmar O saldo será adicionado Na sua conta do Nubank Aí aparece aqui Quando Agora Que esse nó vai cair imediatamente Assim que você autorizar Forma de transferência Crédito Que vai ser usado O limite do seu cartão de crédito Número de parcelas 3 vezes de E aparece aqui o valor De cada parcela Aí você pode alterar Clicando aqui no botão De alterar Aí o valor Que vai ser depositado Na sua conta Vai ser o de 50 reais Que no caso Vai ser o que você colocar aí Mas aqui eu só estou dando Exemplo para vocês Aí tem os juros Que vão ser cobrados Tem o IOF Que também vai ser cobrado O valor total Que dá esse valor aqui Mas lembrando que O da sua parcela Não muda O da parcela Continua esse mesmo aqui Ele só mostra o valor total Porque eles tem que mostrar O valor total Que você vai estar pagando tudo Tá certo? Aí aparece aqui O custo efetivo total E aparece aqui Uma porcentagem Tal ao ano Isso daqui é basicamente Acho que é a taxa de juros Que eles usam Para colocar juros Aqui nesse Nesse procedimento Vamos dizer assim Mas lembrando que Aparece aqui O valor total De 63 Mas o valor que eu vou pagar É esse valor aqui De cada parcela Isso daqui só é total Somando as 3 parcelas E tal E depois que vai tudo certo Só clicar aqui Aí você em seguida Digita a sua senha De 4 dígitos Que é a mesma Que você usa Para enviar Pix Passar o cartão Na maquininha A mesma Aí você digitou A sua senha Vai aparecer isso daqui Transformando Seu limite Em dinheiro Em seguida Em seguida Adicionando O saldo A sua conta Saldo Adicionado Na sua conta Já está Na sua conta O valor De 50 Você adicionou Usando O seu limite Do cartão O valor Das parcelas Será adicionado Na sua próxima Fatura E no mesmo instante Que você sai De lá E vem verificar Aqui o saldo Da sua conta Já aparece aqui O valor Que você pediu Para ser adicionado Quando você clica Aparece isso daqui Saldo adicionado Aí o valor E aqui embaixo Pagamento Com cartão De crédito Então é importante Que você tenha ciência Que o limite Do seu cartão De crédito Agora É saldo Da sua conta O vídeo Foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links Da minha rede social Estão todos Aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijo